Bíblia na mão, no coração, pés na missão, 29 de abril, Santa Catarina de Sena e família pobre, eram 25 irmãos, aos 6 anos teve uma visão, Jesus rodeado por São Pedro e São Paulo e São João, que representam a igreja, e ela será futuramente conselheira e defensora dos papas. Aos 20 anos, Jesus lhe apareceu e colocou um anel de noivado no seu dedo e pede para Catarina se dedicar à renovação da igreja. Vai e reconstrói a minha igreja. Através do quê? Da conversão dos pecadores, da unidade da igreja. E atenção, ela era analfabeta e foi, pela sua religiosidade, a sua mística, conselheira de reis, de grandes políticos, de artistas, de cardeais, de sacerdotes. Tem 350 cartas que ela escreveu para todas essas autoridades, orientando essas pessoas desorientadas. Tinha uma profundíssima devoção com o sangue de Jesus e ela mesma recebeu os estigmas, as chagas de Jesus no seu corpo. Escreve, como eu disse, inúmeras cartas de orientação espiritual, é claro, mas também de convivência humana e até de política. Seu principal livro é Diálogo da Divina Providência. E ela, com toda essa santidade, foi então decretada pelo Papa, copadroeira da Itália, junto com São Francisco de Assis, e sendo analfabeta, mas com toda essa sabedoria, doutora da igreja e copadroeira da Europa. Ao morrer, Santa Catarina de Sena diz assim, morro de paixão pela igreja, amando a igreja, amei a igreja, e escreveu, Deus está enamorado pela beleza da sua criatura, enamorado de nós, seus filhos e filhas, ó Trindade Santa, tu és um mar profundo. Quanto mais te encontro, mais te procuro. Ela viveu em tempo de pandemia, de briga na igreja, de guerras, dedicou-se aos infectados, e assim, com toda essa sabedoria, com toda essa mística, ela saiu da Itália a pé, foi até a França, e de dedo disse, você é o verdadeiro Papa, volte para Roma. E ele obedeceu. Gente, que santa extraordinária. Não vamos nós amar a igreja? Não vamos nós sofrer um pouquinho pela igreja? Não vamos nós trabalhar pela igreja? Não vamos nós nos santificar para a igreja ser mais santa? É uma santa extraordinária. Por isso, ela faz parte das grandes mulheres da história da igreja. E eu já falei, mas é muito importante essa devoção ao sangue de Jesus, para purificar-nos, para lavar-nos, mas ela diz, sangue de Cristo, iluminai-nos. E ela encontrou, então, no sangue de Cristo, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, encontrou a sabedoria, encontrou a coragem, e encontrou a força de orientar políticos, sábios, papas, e que ela nos oriente a nós mesmos, quando lermos os seus livros. Viva Santa Catarina de Sena e fique com Deus!